Estamos começando o nosso terceiro dia deste curso que está sendo dado pelo Instituto em parceria com o curso de Ciências Sociais, como parte da programação da Semana de Ciências Sociais. Hoje vamos ter aqui o debate sobre desigualdades e territórios. O esquema será muito parecido com aquele que nós já seguimos nos dois dias anteriores, para aqueles que já assistiram. Primeiro nós abrimos com uma exposição do Márcio Pochma, depois o convidado do Instituto para debater com o Márcio Pochma, que aqui é o Stedley, e depois aqui do nosso lado temos a Carmen Junqueira. Quando eu pensei em como eu ia apresentar essa mesa, eu disse, bom, aqui tem aquele clichê, os palestrantes não precisam, dispensam apresentações, mas é um clichê que nesse caso faz jus, porque acho que não precisa apresentar o Stedley, e, obviamente, não precisa apresentar o Márcio Pochma. E talvez a Carmen não seja tão conhecida no universo político geral, mas, para quem lidou com a questão indígena, ela faz parte da questão indígena. Junto com Rondon, Darcy Ribeiro, etc., é Carmen. Ela é professora emérita da PUC, e a nossa professora do pós-graduação, há muito tempo, tem uma enorme obra bibliográfica, mas o mais importante é a atuação que a Carmen sempre teve na defesa da questão indígena. Então, esses são os nossos palestrantes, não vou me deter mais em explicar quais são os seus currículos, etc., porque acho que é completamente desnecessário. E vamos ao tema. Passarei primeiro, então, a palavra ao Márcio, depois ao Stedley, depois à Carmen, e a gente abrirá para debates, perguntas, discussões, logo em seguida. Espero que tudo funcione, luz, som, etc., etc., enquanto tivermos bastante dificuldades. Bom, então, nosso bom dia e abraço a todos. a todos que nos acompanham pelo terceiro dia desse seminário, não apenas aqui presencialmente, mas os demais colegas que estão também nos acompanhando, participando através da internet. Estamos muito felizes pelo acompanhamento dessa jornada. Nós tivemos ontem, pelo registro, 1.600 pessoas acompanhando o dia de ontem, não apenas com a presença aqui, mas também pela própria rede de internet, que nos abre uma oportunidade imensa de fazer esse diálogo de forma mais ampla. E para aqueles que não tiveram a oportunidade de nos acompanhar no dia de ontem e mesmo na segunda-feira, lembrando que esse é um seminário que trata da desigualdade, e a cada dia nós estamos dando ênfase a uma abordagem que diga respeito à própria manifestação dessa desigualdade. Nós começamos, na segunda-feira, com o debate a respeito à desigualdade no capitalismo, no momento que tivemos a oportunidade, então, de ter o professor Pedro e o professor Beluso discutindo um pouco as formas de manifestação da desigualdade. Nós estamos tendo, na verdade, um impasse, porque ainda a estrutura produtiva é muito concentrada em poucos países, em poucos municípios e estados, e nós tivemos, na década de 2000, um processo de desconcentração da renda do ponto de vista territorial. Então, há uma tensão, um impasse entre a capacidade de consumo da população e a concentração da produção, que não é apenas e não somente do espaço nacional, mas, cada vez mais, do espaço fora do Brasil. Bom, então, deixa-me avançar aqui, mas sem ocupar muito tempo, colocando, na verdade, a principal razão para a concentração da riqueza e a manifestação da desigualdade no território, por ser um projeto que se constitui a partir de 1870 e que vem tendo grande importância até o final dos anos 90 e início dos anos 2000. Talvez este seja o maior impasse que estamos vivendo no Brasil de hoje, é que nós não temos projeto de país do ponto de vista da consagração das elites nacionais. Você tem hoje uma decadência de São Paulo, um esvaziamento de suas forças políticas, não por menos que as últimas eleições presidenciais, por exemplo, não teve um candidato com capacidade de competir para a presidência da República, porque isso não é um fato ocasional, mas também pelas forças hoje desse Estado, que são forças vinculadas ou ao setor financeiro ou ao agronegócio, que são dois setores da sociedade que não se articulam no plano nacional, se articulam no plano externo, internacional. Então, há um vazio do ponto de vista de projeto de país. As regiões que têm tido maior proeminência econômica, que são as regiões do Nordeste, do Norte e Centro-Oeste, não se constituem, até o presente momento, com capacidade de oferecer um projeto para o país como um todo, no máximo um projeto local, de Estado ou até região, se quisermos. Mas, muito bem, o que eu quero chamar a atenção, isso nos remete ao final do século XIX, ao último quartel do século XIX, que se dá diante da combinação de resultados evidenciados pela constituição da chamada economia cafeíra, a expansão do café a partir do Rio de Janeiro, mas, sobretudo, aqui em São Paulo, que, de certa maneira, mudou o eixo da trajetória que o país vinha desde o encerramento do ciclo do ouro. O ciclo do ouro, segundo os céus furtados, se encerra por volta de 1760, 1770, e, tal como havia ocorrido com o encerramento, o esgotamento do ciclo da cana, o Brasil viveu o ciclo da cana e, depois, ele viveu um período de 70, 80 anos, numa longa estagnação, esperando que acontecesse algum milagre, que pudesse novamente forjar uma expansão econômica. Isso vai ocorrer com o descobrimento do ouro nas Minas Gerais, que era, na verdade, uma região que pertencia a São Paulo, e que há lá um conflito dos Emboabas, não sei se vão lembrar isso na história do segundo grau em geral, que São Paulo perde, deixa de ter como parte da sua província, na época colonial, nas eleições fraudadas, como eram todas da República Velha, não é isso? Mulheres não votavam, só votavam homens de mais de 25 anos de idade, ou homens com menos de 25 anos de idade, porém casados, e que tinham propriedade ou renda, no entendimento que os representantes da sociedade seriam aqueles competentes que tinham demonstrado capacidade de conhecer as letras, portanto, alfabetizados, e, ao mesmo tempo, tinham condições de caminhar com as suas próprias pernas, tinham autonomia econômica. Porque os demais, em tese, por essa perspectiva, não teriam condições de participar do processo eleitoral. Então, 3% da população participava das eleições. E, como ocorria anteriormente, Júlio Prestes venceu as eleições. Júlio Prestes tinha um projeto de sociedade que ele dizia o seguinte, frente à crise do café, a laranja vai salvar o Brasil. Ora, se Júlio tivesse continuado o seu governo dentro dessa perspectiva, desse agrarismo primário exportador, nós aqui, que estamos aqui, não existiríamos. Nós somos filhos de Getúlio, no sentido de que somos filhos de um projeto urbano industrial. Sem indústria, não teria esse país tal como nós conhecemos, com as dificuldades que nós conhecemos. Muito bem. Então, tem 30. Getúlio assume a presidência, tem uma maioria, do ponto de vista de apoio, mas é uma maioria muito frágil. Está certo? Quando a gente olha o governo da presidenta Dilma, o presidente Dilma, de um lado, numa foto, ele está com um lado de algumas pessoas, outra foto, ele está com o lado de outras pessoas, que, aparentemente, essas pessoas não têm nada a ver. E Getúlio também andou um pouco assim. Ele ascende com os tenentistas, que era o que talvez já havia mais avançado naquele momento, mas, daqui a pouco, ele sai dos tenentistas e está lá agarrado com os integralistas, que eram, digamos, a direita brasileira. De um lado, ele vai lá e enfrenta a intentona, dita intentona comunista, em 1935. De outro lado, ele dá um golpe em 1937. Daqui a pouco, ele está agarrado com os alemães. De repente, ele sai na foto com Franklin. Então, isso revela, na verdade, quando você não tem maioria política estável. Você fica ali, usando do empirismo, das oportunidades que, aparentemente, são ofertadas naquele momento. Mas, isso tudo para dizer que, então, Getúlio não tem uma maioria. E, assim como você teve, digamos, uma revolução em 1930, você teria uma contra-revolução em 1932. Está certo? 1932 é uma manifestação da aristocracia cafeicultora. Isso é o seguinte, olha, isso aí não vai passar. Então, há um possível acordo que explica o Brasil de hoje, a meu modo de ver. Que acordo é esse lá em 1932? Talvez tenha tido uma conversa entre o Washington Luiz e o Getúlio. O Getúlio, mas tudo bem, você ganhou aqui, você tem força, tem mais força que nós. E você quer fazer uma coisa horrorosa para esse país. Você quer colocar indústria. Pior do que isso, você quer agora conceder direitos para os trabalhadores. Trabalhar oito horas por dia, é um absurdo. O pessoal trabalha aqui 16. Para que isso? Ainda quer colocar férias, feriados, aposentadoria. Quer impedir que os crianças, em vez de poder trabalhar, agora vão ter que estudar. Isso aí não é possível. Mas, tudo bem, você tem força, Getúlio. Se você quiser fazer isso, nós precisamos que você faça duas coisas, duas concessões. E quais são? A primeira concessão é a seguinte. Getúlio, você quer fazer essa coisa moderna, de direitos, você vai fazer lá na cidade. Aqui no campo, não vai fazer. Porque, se fizer no campo, a guerra civil vai continuar. Então, quer modernizar direitos urbanos, não rurais. Bom, e Getúlio cumpre. Em 1943, nós temos a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que é o passo mais avançado que construímos em termos de direitos sociais e trabalhistas, e só conseguimos na ditadura. Teria dúvidas se fosse pela via democrática. Em média, 75 mil tratores por ano. Porque quem comprava trator também? Pequeno agricultor. Agora, com o capitalismo financeiro, quem usa trator é só o agronegócio. E aí, eles aumentaram o tamanho do trator. Amanhã, depois, vai ficar do tamanho da PUC. Vocês veem uma coletadeira de algodão, vocês levam um susto, não é? Chegou aqui um disco voador. Bem, a média dos últimos 10 anos de venda de tratores é 44 mil tratores por ano. Cadê o desenvolvimento se, na década de 70, a indústria vendia 75 mil tratores? Então, vai concentrando. Essas são as contradições do capitalismo. Eles são meio burros também. Eles só estudam na Fundação Getúlio Vargas. Se estudassem na Sociologia da PUC, seriam mais sabidos. Bem, houve uma concentração dos empregadores. Olha, nós temos 5 milhões e 800 mil estabelecimentos agrícolas no Brasil. Sabe quantos são empregadores de mão de obra, de contratar gente? No início do governo Lula, eram 600 mil empregadores que davam emprego. Agora, em 2014, que é a última estatística do Ministério do Trabalho, apenas 214 mil propriedades acima de 200 hectares contratam trabalho. Então, diminuiu, inclusive, os empregadores. Ou seja, diminuiu, inclusive, concentrou a burguesia. E houve uma concentração, também estúpida, do ITERRA, Imposto Territorial Rural, que eles simplesmente abandonaram. Abaixo de 200 hectares, está isento do imposto. Mas, acima de 200 que eles deviam pagar, faz 10 anos que eles não atualizam as taxas. É como se não houvesse inflação para eles. Então, hoje, o ano passado, que é o dado que tem de 2013, recolhido em 2014, os grandes proprietários de terra pagaram 800 milhões de reais para 400 milhões de hectares proprietários. Então, eles pagaram 2 reais por hectare de imposto. O bairro aqui de Jardins, para vocês não verem que sou secretário, paga para a Prefeitura 1 bilhão e 200 de IPTU. O ITERRA de todo o Brasil paga para o governo 800 milhões. Porque não se atualiza. Bem, então, isso são só as consequências desse processo de concentração e da luta da nossa reforma agrária, que hoje é muito mais do que uma luta no século XX. e, com isso, vou terminando, a luta pela reforma agrária era uma reforma agrária de caráter democrático, garantiu acesso à terra a todos os cidadãos, de caráter republicano, porque todos são os iguais perante a lei, então, porque só uns têm direito à propriedade da terra e outros não. Então, a reforma agrária clássica, ela tinha um componente democrático e republicano. E tinha um componente camponês. Por que o camponês lutava por reforma agrária? Ele nunca lutou pelo conceito de reforma agrária. O camponês lutava por terra. Naquela expressão que o Zapata foi que criou. Terra para quem nela trabalha. Agora, não. A reforma agrária não é mais camponesa. Agora, a reforma agrária, ela adquiriu um outro componente. Ela faz parte da luta de classes mais amplas. Para nós viabilizar a democratização da propriedade da terra, só é possível se nós derrotarmos o capital financeiro e internacional. Por isso que a briga ficou grande. E por isso que o MST e os que lutam pela reforma agrária viram inimigos de classes, da Globo, da burguesia em geral, dos coxinhas, e de todos esses babacas que andam por aí, da burguesia. Então, a reforma agrária não é mais camponesa. A reforma agrária agora é um processo de luta contra o modelo que explora todo mundo. Muito obrigado. Se a gente tivesse mais tempo, a gente podia solicitar ao estédio que ele estendesse mais a apresentação dele. Por que? Não, porque eu não gosto de futebol, não entendo disso. Eu sou carioca, ele dá por cima. Mas por que? Isso aí é quase uma pequena história da não reforma agrária. E é uma história da não reforma agrária. Eu incluiria mais um aspecto que eu acho que você esqueceu. Na época da luta pelo abolicionismo, a corrente mais radical dizia que tinha que fazer reforma agrária para os escravos. Ele perdeu. O Joaquim na boca. Exatamente. E foi negociado, não, já é muito a gente ter que se desfazer do nosso capital humano, que eram os escravos. Onde já se... Ah, equidem de indenização. Então, é uma história, um resumo de uma história da não reforma agrária, que é acompanhado de uma outra história, que é a história da agricultura brasileira, que sai do latifúndio grande e vai mudando, mudando, mudando e vira o agronegócio. Com tudo isso que você mostrou de diferenças na lógica do tipo de produção, das técnicas utilizadas, da relação com a mão de obra, do tipo de vínculo diferente, mas desde o começo, muito claro, com o comércio internacional, senão não teria havido essa colonização. Então, são duas histórias que se seguem. E só para eu fazer uma menção, novamente, aos nossos debates acadêmicos, há uma especificidade da história brasileira que parece, da nossa realidade, que parece estar ligada a esse grande território, que é aquela famosa acumulação originária, que o Marx também, alguns traduziram como acumulação primitiva, eu, como sou boa em alemão, digo que é originária, que é um processo que, no nosso caso, não termina. Nos países pequenos, há um momento em que o campesinato é desapropriado, e aí começa o capitalismo. No nosso caso, ela não termina, porque o continente, o território é grande, e isso está acontecendo ainda em Rondônia, no Mato Grosso, no leste da Bahia, nos povos da Bahia, Amazônia, todo esse processo interminável. Antes de passar a palavra à Carmen, porque eu acho que o que eu vou mencionar aqui faz uma certa ligação na história, Bom, também acho que dava para juntar uma outra história, a história do campesinato brasileiro, e que é enorme, diferenciado, e eu incluiria, além desse típico campesinato que teve origem europeia, todas as populações indígenas, quilombolas, populações tradicionais, todos esses a gente hoje, na sociologia rural, define como campesinato. É uma forma específica de existência, que está muito ligada aos recursos naturais, e que reproduz não só a sua forma de existência, mas a sua família. E isso é uma característica do campesinato. A característica básica do campesinato brasileiro, no entanto, é a insegurança em relação à terra, que é o grande tema. Mesmo os do Rio Grande do Sul, do Paraná, que, de alguma maneira, compraram a sua terra, convivem com a pressão enorme do agronegócio, com limitações em termos de terra e as necessidades de ir adiante. Mas eu queria dizer que, com relação a esse campesinato, que vem de origem europeia, ele também, de alguma maneira, participará de uma expropriação. Ele vai aproveitar-se, ou pelo menos juntar-se, porque a concepção era muito racista, que tinha na época. Vamos trazer brancos, vamos trazer alemães, italianos, poloneses, porque nosso povo é negro e indígena. E, então, no sul do Brasil, são muitos os quilombos que são expropriados, e a população indígena que existia, que é caçada. A gente tem aquela famosa figura do capitão do mato. O capitão do mato era alguém pago para ir atrás de índios. E os índios são chamados, não é à toa, frequentemente, eu pergunto lá, eu digo, mas o grupo que estava aqui, o povo indígena, não bugre? Como bugre? Quer dizer, a descaracterização de uma identidade de um povo que existia naquele pedaço. Então, esse processo é um processo trágico, porque é um processo, inclusive, que o campesinato, que será desapropriado mais tarde, participou, de alguma maneira, desta desapropriação dos quilombos que existiam e dos povos indígenas que existiam no sul. Para não falar no resto do Brasil, que aí está a Carmen para falar para nós. Será que eu vou mencionar isso aí? Está? Está. Eu nem sei mais o que eu vou falar, porque um fala do jeito, o outro, quer dizer, é uma catástrofe terrível, não é? Eu tenho só 400 mil índios para falar, entendeu? Eu me sinto aqui até diminuída. Então, como uma espécie de vingança, eu vou contar para vocês há quanto tempo nós, nossa espécie homo, nós somos homo sapiens, não é? Mas a gente começa a contar a nossa ascendência a partir dos homo que apareceram na face da Terra. Nós estamos aqui na face da Terra entre 2 milhões ou 3 milhões de anos antes da nossa era. Homo sapiens, que já somos nós, e principalmente homo sapiens sapiens, que é aquele que já tinha mais progresso técnico, etc., e está aqui mais ou menos há 40 mil anos ou 11 mil anos na face da Terra. A nossa espécie humana, ela desenvolveu uma cultura durante quase 90% do tempo que nós vivemos até agora, eles foram o quê? Caçadores e coletores. E todos os... O pessoal que trabalha nessa área de paleontologia e de antropologia física mostra que a caça e a coleta foi a forma mais adaptativa que nós já tivemos até hoje, mais segura e mais estável. Está falando muito perto ou muito longe? Daqui a pouco eu engulo. Então, você vê o seguinte, 90% da nossa permanência aqui na Terra, nós fomos caçadores e coletores. Depois, uns 10%, ou 9,9%, nós fomos agricultores. E depois, um mínimo, que tem quanto? Três séculos, quatro séculos, nós começamos a desenvolver a sociedade industrial. E, se o mundo acabar, a Terra acabar, que é de se supor que isso ocorra através de um confronto nuclear, arqueólogos do espaço sideral vão chegar aqui, ver a estratigrafia e falar, olha, isso aqui viveu nesse mundo aqui chamado Terra, muitos bandos e bandos, muitos bandos e bandos durante milhares de anos, milhões de anos, de coletores e caçadores. É uma... A Terra foi habitada por caçadores e coletores. Teve um brevíssimo período de agricultura e depois um lapso, quase nada, de industrial, de época industrial, que foi quando desapareceu. Então, apesar da veemência de vocês dois, você veja que o futuro está reservado aos grupos caçadores e coletores. Com isso, eu me sinto menos diminuída aqui perto de vocês. Bem, mas eu queria falar para vocês, então, nós temos pouquíssimos povos indígenas, nós temos um total de... O IBGE, pois, 800 mil, mas ele contou o urbano e rural. Quer dizer que se nós formos falar só sobre o urbano, só sobre o rural, quer dizer, nós não temos, nós devemos ter no máximo, assim, uns 500, 400 mil. É muito pouco. É uma população muito pequena. De parte dessa população pequena, nós temos uma parte desconhecida ainda, que são povos que não entraram em contato com a FUNAI ou com as demais agências de proteção, que são os povos isolados. Quer dizer, então, nós temos, para vocês terem uma ideia, nós temos... Trazer dois papéis tem essa desvantagem, né? É, não, é porque eu estou... É, está aqui mesmo. Então, nós temos povos isolados, que são caçadores e coletores. Pode ter uma pequena agricultura, muito rudimentar. Conhecidos pela FUNAI, nós temos 28 grupos. Felizmente, já há alguns anos, uns poucos anos, nós não atraímos esses povos, porque a tradição brasileira, a partir do Marechal Rondon, no final do século XIX, começo do XX, era simplesmente atrair, com presentes, com proteção médica, ou lá o que seja, os grupos indígenas. E o desastre maior vinha quando, mesmo naquela época, principalmente no sul, que foram as primeiras áreas, norte, nordeste e sul, as áreas identificadas como indígenas, terras diminutas, quer dizer, os povos indígenas, por exemplo, hoje do Rio Grande do Sul, eles não têm possibilidade de ter trabalho agrícola de verdade para sustentar a população. eles têm que subempregar-se em qualquer outro negócio, ou então migrar para a periferia das cidades. E aqui em São Paulo mesmo, nós temos representantes de quase tudo quanto é grupo indígena, vivendo na periferia. Povos do norte, povos que até há poucos anos eram povos ainda sem contato, nós já temos aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. Bem, então nós temos 28 isolados, ou de contato muito recente. Mas, quando a gente trabalha, vai ouvindo os povos indígenas, brasileiros, você vai nas áreas, conversa, etc., e a FUNAI faz isso, eles dizem que é muito mais do que 28 grupos isolados. Pelo menos há mais 15 grupos isolados, que eles mesmos contam. Ah, tem uns aqui que atacam de vez em quando, tem outros que fogem quando nos veem, ou quando passam avião, etc. Então, o número de isolados, de caçadores e coletores é 28 mais 15. Não sabemos se são esses 15 total, se são verdadeiros mesmo. E, de qualquer forma, é um pingo de gente. Já para uma população total, também muito pequena, mas, infelizmente, nós temos ainda uma pressão ruralista muito grande contra o governo, em especial contra a FUNAI também, com essa PEC 215. Essa é a PEC da Nanda, é a que transfere do governo federal para o Congresso a atribuição de aprovar a oficialização de terras indígenas. Quer dizer, é o lobo, a raposa tomando conta do galinheiro. Então, se passa essa PEC, quer dizer, nós não vamos mais ter as terras indígenas existentes, talvez sejam revistas, e nós vamos simplesmente acabar com a população indígena brasileira. Como é que a gente acaba? A gente acaba negando terra para eles, eles acabam vindo para a cidade, como grupos, de repente, eles se tornam quase que indivíduos. E o Darcy Ribeiro, que foi lembrado aqui, mostra nos índios e a civilização, de uma maneira clara, que os povos indígenas, se permanecerem enquanto povos, eles podem ter perdido todos os seus hábitos antigos, todos os seus hábitos indígenas. Eles só não dão o último passo, que é tornar-se não indígena. Mas, se você desgarra do seu grupo, da sua comunidade, talvez aqui tenha muito descendente de índio. Eu devo ser o pessoal, vocês não. Você, você pode ser. Aí dissolve, aí a gente não lembra, perde a memória. Bem, por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque é a esperança, se a gente começar a prestar um pouco mais de atenção nos povos indígenas. A primeira coisa que eu diria é que nós temos, sem saber, nós temos o privilégio de sermos contemporâneos dos povos indígenas. Por que o privilégio? A antropologia tem em seus registros quase, praticamente, quase todas as sociedades existentes na face da Terra, que são muito mais, muitíssimo mais do que aquelas representadas na ONU. não é? Então, mas, todas essas, essas, essas sociedades que a gente conhece, inclusive as nossas, aqui do Ocidente, do Oriente, todas elas têm a simetria social, isto é, todas elas comportam desigualdades sociais, inclusive as indígenas. mas, quando você aprofunda o estudo e faz como eu e a Beti, Mendling, que está aqui olhando, você vai para as áreas indígenas e começa a estudar como vive o povo, como ele faz, etc., você vê que o nível de desigualdade, de assimetria, é mínimo, é mínimo, e as poucas desigualdades que existem são mais de caráter ritual. por exemplo, na área do Xingu, onde eu trabalho, você tem duas categorias de pessoas, descendentes de líderes e os outros. E qual privilégio eles têm, os descendentes de líderes? Não, não tem nenhum, eles têm a igualdade à tamanha, que eles têm roça, eles pescam, eles caçam. A diferença vai ser quando morrem, porque quando eles morrem, eles podem ter uma grande festa em homenagem a eles, e aí os outros podem ser convidados para também homenajar seus mortos. E tem mais uma diferença também, quando eles vão para a aldeia das almas, que fica assim, uns 200 quilômetros, mais ou menos, de distância da aldeia, essas almas, a nossa alma, de modo de modo, é muito inocente, não é? Então, a alma dos líderes, dos descendentes dos líderes, comem matrinchão, crematar, grandes peixes, não é? E a alma dos outros come barata e grilo, que tem uma abundância enorme, mas ela não distingue, ela não sabe que ela está comendo bucaria, não é? Ela acha que ela está dando um peixe também, peixe, entendeu? Então, você veja, é uma brincadeira você falar dessa diferença, dessa simetria social, aqui, principalmente aqui, em São Paulo. Então, eu quero falar um pouquinho para vocês o que é uma sociedade que vive praticamente na igualdade. E vocês, prestem atenção, todo mundo que começa a trabalhar com povos indígenas, não larga jamais, porque a gente não acredita que o mundo, que o ser humano possa ainda viver daquele jeito. Então, por isso que eu acho que é privilégio nosso ainda sermos contemporâneos dos povos indígenas, porque nós temos ainda a oportunidade de contemplar. Não que eu esteja pregando um tribalismo, mas entender que certos caminhos que nós usamos para diminuir a desigualdade às vezes não são tão bons como parecem. Eu vou dar, então, um exemplo sempre das áreas que eu estou estudando no momento, que é o pessoal do Xingu. Onde é que permanece a diferença ao lado dessa diferença ritual? Entre homens e mulheres. E nós sempre lastimamos isso, porque os homens parecem que nascem mesmo já machistas. Inclusive, homem indígena. Motivo de grandes brigas eu tinha com eles, porque eles achavam que eles eram superdemocratas. E eu, de tanto falar, e todo mundo de tanto falar, a Beti lá no Rondônia, nós no Rondônia, no Acre, aqui no interior de São Paulo, sobre o machismo indígena, as mulheres, nos últimos dez anos, está acontecendo um fenômeno incrível. As mulheres estão assumindo papéis importantes como xamã e como líderes de aldeia. O sul da Bahia, no Estupinambá, tem uma estudante, uma aluna do doutorado que está fazendo, está terminando a tese agora. Uma boa parte das aldeias tem cacique mulher. Então, quer dizer, está desaparecendo, não que seja uma prerrogativa agora feminina, mas as mulheres já têm possibilidade de se tornar pajé e de se tornar cacique. Agora, o Estado brasileiro, de uma forma ou de outra, sempre busca integrar essas populações à economia, ao mercado. E como é que eles fazem isso? Todo mundo conhece o processo de atração, você pendura presentes, pendura bugiganga, geralmente objetos, instrumentos de trabalho de metal. e aí eles vão aos poucos substituindo os objetos que eles tinham de concha, de pau, de concha, madeira, cipó, fibras, é, cipó, fibras. E começam, é interessante ver que na atração dos índios suruí de Rondônia, foi tirado até um retrato disso, o pessoal começou a deixar os presentes. e aí os suruí vieram e fizeram em palha os presentes que eles queriam. É muito bonita essa fotografia, tem tesoura feita de fibra, assim, um negócio assim, feita de fibra, tem facão, eles já estavam selecionando quais os presentes que eles estavam precisando mais. mas à medida que eles vão se tornando menos reivindicativos ou mais mansos, como dizem, eles começam a ser deixados de fora, do lado de fora. E hoje em dia, a maioria das populações indígenas que vivem em terras suficientes para poder ter uma boa agricultura, mas não tem fonte de recurso para obter os instrumentos de trabalho, porque artesanato é a única coisa que eles fazem, o resto, eles não têm dinheiro. Então, eles estão acabando também. Mas nós não, ao mesmo tempo em que a gente atrai os índios para o mercado, eles são consumidores, eram consumidores, assim, muito insignificantes. Hoje em dia, eles estão se tornando grandes consumidores e lá no Xingu, parece que por ano entra uma média na pequena cidade de Canarano, cerca de dois milhões de reais por ano vindo da população indígena. Isso são projetos que têm, são a sede fora do Brasil, como Noruega, Alemanha, que mandam recursos para formar cineastas, para formar enfermeiros, etc., e vai fluindo dinheiro para as pequenas cidades. Então, nas pequenas cidades de Mato Grosso, elas continuam ainda muito racistas, com relação a índio, mas, ao mesmo tempo, elas estão abulhando os índios, não só por causa da lei que pune a discriminação, porque eles estão despejando recursos naquelas cidadezinhas que ninguém compra nada. Bem, o que mais que eu queria falar? E tem também outra coisa, quando nós entramos em contrato com os índios, vocês chegam na aldeia, e qualquer um de vocês que forem para a aldeia, a gente até podia fazer um teste, vocês chegam lá, vocês querem saber quem é o chefe. Nós temos uma adoração por ter um chefe, viu? e a vida das populações indígenas é regida por líderes. O que é líderes? Por exemplo, lá na língua camaiorá desse povo que eu trabalho, ele se chama Morarequato. O que quer dizer Morarequato? Quer dizer aquele que o povo acompanha. Mas, aí, chegou lá, quero saber quem é o chefe. Aconteceu uma coisa muito interessante com os índios cangangue aqui do interior de São Paulo, uma pequena pesquisa que nós fizemos lá, em que uma aluna fez a pergunta para o chefe de poço e aí tem líderes aqui? Não, tem o chefe, tem o chefe, o chefe tribal. E aí, ela foi procurar, era o João. Ô, João, você que é o cacique? Ele falou assim, eu nem sei. O chefe de poço diz que eu sou, mas os outros diz que eu sou a puxa-saco. Quer dizer, então, vocês imaginam do ponto de vista político o que que cria nessa coisa? Você já não tem recurso, de repente, a governança, que era um poder todo distribuído entre lideranças, de repente, se converge para um só, né? Mas, o pior pecado nosso é o seguinte, aí, entre todos nós aqui, que dão auditório, o Brasil inteiro. Nós achamos que o trabalho é uma categoria transhistórica. Então, como aqui, no nosso capitalismo, nós trabalhamos na agricultura de sol a sol, na cidade, 40, 45 horas. esse é o tipo de trabalho, é o tipo de normal, né? E, com isso na cabeça, é que, a maioria das vezes, é feita a demarcação de terra indígena. Então, tem a aldeia e, depois, você põe como se fosse uma pequena chacra. No sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, as terras são muito pequenas. Nordeste, mais ainda. Nós vamos ter grandes terras, somente na, vocês falaram mal do Jânio, mas somente quando o Jânio veio, criou o Parque do Xingu, depois o Lula assinou a Raposa Serra do Sol. Quer dizer, então, as grandes áreas foram fruto já da modernidade nossa. mas as outras são áreas todas pequenas. E, quando nós olhamos os índios, quer dizer, eles, de fato, estão na rede. Agora que eu vou entrar naquilo que eu queria falar para vocês do privilégio. Eu vou pegar um grupo, porque a diversidade é muito grande. todas as pessoas, quando pensam em comunidade indígena, ou pensam em comunismo, ou pensam em um socialismo avançado, pensam em coletivização. Se vocês forem fazer isso, tiram os índios, porque eles não vão entrar. Então, a população indígena é basicamente uma população de... Eu vou por proprietários, entre aspas, porque são donos, donos das coisas. É individual a posse. Os instrumentos de trabalho são possuídos individualmente. O que é público? As terras, os lagos, a mata, tudo isso é aberto para todo membro da comunidade. As poucas posses comunitárias são o pátio da aldeia, as instalações de um poço artesiano que eles têm lá, a estrada que leva até a administração, a escola, o posto de saúde. Trabalho coletivo, também são poucos. As grandes pescarias para as grandes cerimônias, mutirões para a construção de uma casa, de um chefe, de uma pessoa que eles gostam muito. Mas o trabalhador é sempre recompensado. Então, de fato, cada casa é uma unidade de produção. É muito interessante que... Está mudando isso, viu? Mas, quando eu comecei a trabalhar com esses povos, cada pessoa tinha a sua roça, o marido, a mulher, os filhos, o primo que mora naquela casa. Toda a produção era armazenada em local comum. Qual era essa produção? Massa de mandioca ralada e polvilho. Eu falava, mas tem 30 pessoas aqui. E como é que faz? Quanto você pode tirar dessa comida coletiva e comer? Quando você quiser. Se tiver com mais fome, você tira mais. Se tiver menos, você tira menos. com a mesma coisa com a caça, com a pesca, etc. Então, é uma economia de subsistência? Não. Isso é a maior besteira que já se falou. Não existe essa economia de subsistência entre índios. Porque, de fato, eles trabalham com excedentes para as festas e para receber amigos, etc. Os povos indígenas fazem um investimento nas relações sociais que a gente não é capaz de pensar. Entre 1965, quando eu comecei a trabalhar com esse mesmo povo, depois que eu parei e depois voltei, até 1983, eu defini com clareza qual era a estação em que eles mais trabalhavam, a estação seca, a estação de pico. Sabe quanto eles trabalhavam nesse período de julho, julho, às vezes mais, mas é mais julho, julho, agosto, setembro, comecinho de outubro. Eles trabalhavam 130 horas por mês, mais ou menos 26 horas semanais. Na estação chuvosa, o tempo de trabalho é muito menor que isso. Caiu mais da metade. Então, é por isso que quando se vê o índio e fala raça vagabunda, não, eles não trabalham mesmo, eles trabalham para ter o seu excedente, receber amigos e dar as festas, alimentar, alimentar os pré-produtores, que são as crianças, que vão substituí-los depois, alimentar os pós-produtores, que já os alimentou também. também. Então, você tem uma sucessão de gerações, uma sustentando a outra e uma devendo para a outra. É muito interessante esse esquema feito pelo francês Claude Meiaçu, que ele mostra que o produtor, ele produz para si, para os pré-produtores e para os pós-produtores. Para os pré-produtores, porque ele vai ser depois alimentado por eles. E para os pós-produtores, porque eles pagam uma dívida, eles já foram criados e alimentados pelos pós-produtores. E o velho, o pós-produtor, ele deve para os ancestrais, que foi quem os ensinou as cerimônias, os rituais, os mistérios da natureza, o código moral do comportamento, etc. Então, o que faz o velho em agradecimento aos ancestrais? Ele, primeiro, ele é um divulgador da cultura. Quando morre um velho, é uma perda muito grande, porque, como a cultura é oral, é o velho se comunicando. Mas, então, o velho, ele é uma espécie de guardião da cultura. Às vezes, vai mudando, claro, porque a memória, como a tradição oral, a memória é um registrador muito frágil. Ela filtra as ideias do passado junto com as suas experiências, de modo que sempre é dinâmico, mas não muda muito, não. Nas últimas décadas, e principalmente nos últimos dez anos, lá nessa área do Brasil Central, cercado de soja por todos os lados, começaram a chegar cada vez mais, além daqueles instrumentos de metal, de trabalho que chegaram anteriormente, chegaram as televisões, os celulares. e, então, hoje a aldeia está com uma geração jovem, de 14, 15, 16, 17, 18 anos, falando, postando fotos no Facebook, que é interessante, porque lá não tem eletricidade, tem que esperar o satélite passar, você fica com o computador, alguém descobre, está perto de uma geladeira velha lá, vai todo mundo lá para avisar a mãe aqui em São Paulo que chegou bem, etc. Mas, mesmo assim, eles vão para uma pequena localidade onde fica a administração e lá eles podem ter sinal melhor da internet. Mas, então, o que está ocorrendo é que a FUNAI, a órgão responsável pelo trato dos índios não tem recursos, de um modo geral, nenhum governo brasileiro, eu diria até o Estado, nunca teve a população indígena como uma coisa prioritária, eles estão aos poucos vindo para as cidades e nós que estamos correndo para estudar quais são os caminhos para você ter uma situação mais menos desigual. E a primeira, eu acho que a gente pode tirar algumas lições disso que eu falei, quer dizer, grandes aglomerados, é muito difícil de você controlar apenas consigo ou seu líder, muito difícil. muitos desejos também, porque, por exemplo, os índios, eles são igualitários, quase igualitários, porque eles desejam muito menos que a gente, ou desejavam, agora os jovens já estão desejando bastante, mas não é deixar de desejar como uma postura religiosa, não, não deseja, por exemplo, eu tenho essa caneta, eu não desejo outra, só quando acabar essa, não é? Então, e depois, as coisas coletivas, que tanto a igreja como outros movimentos acham que o coletivismo é o caminho, olha, vocês não podem ir para o índio nesse meio, porque eles não entram. Por que eles não entram? Eu trabalhei com o Sintalaga em Mato Grosso, no noroeste do Mato Grosso, eu falei, por que vocês não gostam disso? Não, porque ninguém sabe, eu trabalhei mais que aquele fulano, aquele fulano está olhando para cima, então, eu quero o justo para mim, a gente só sabe o justo para a gente quando a gente mesmo trabalha e é da gente. Agora, então, coletivismo não existe, sabe? E, eu estava falando até com a Marijane e com a Beti, que eu estou relendo a Rosa Luxemburgo, então, eu estava no caminho certo, entendeu? Se você dissocia do socialismo a democracia, você não vai para o lugar nenhum. Então, eu acho que a gente pode, nós ainda temos tempo de conhecer mais sobre isso, porque a literatura etnográfica aqui em Boas Gerais é enorme, a gente não consegue dar conta, mas nem todas as pessoas frisam o que é que, quantas pessoas trabalham, quanto, eu cheguei a fazer quanto comia por um dia, come-se muito bem. Só que não tem almoço, uma vez foi uma nutricionista para estudar as refeições do índio, então, ela ia de manhã, no almoço e no jantar. Aí, ela falou, esquisito, parece que ninguém come aqui. Eu, é, eles comem o dia inteiro, eles não comem de manhã, de tarde e de noite, e quando não tem comida, não come. Nós, a maior desgraça, a maior felicidade para a sua família é ter a geladeira, mas a maior desgraça para nós é que a gente come além do que deve, não é? Eu, por exemplo, quando estou trabalhando em casa, eu vou 20 vezes na geladeira. Você vasculha o que tem, você come uma pedra de pão, pega uma pedra de queijo, pega não sei o que, pega uma fruta, não é? Não, eles, tem dia que você não come, come pouco, pega peixinho, assim pequenininho, bate, põe sal, come. Nós temos que almoçar, café da manhã, almoço e jantar, não é? E sempre ter reserva para a saúde. A floresta é um negócio fantástico para a saúde, não é? Você tira qualquer remédio para lá. As doenças infecciosas, não, porque foram as que nós levamos para eles. Então, eu quero, então, mostrar para vocês que esse mundo vai acabar, numa guerra nuclear, é, mas que, então, que a gente aproveite antes para ver o que nossos colegas, caçadores, recém, eles, a agricultura chegou na América Latina há uns 500 anos antes da nossa era, quer dizer, 2.500, né? Anos atrás. É um, como se olha o mapa, porque nós tivemos duas áreas de expansão agrícola, uma no sul do México e outra no Peru. Mas, uma que de 6 a 9 mil anos do México e a outra 4 ou 5 do Peru. De repente, tem uma arinha secundária que diz assim, área secundária de expansão. Essa é no meio da Amazônia, no meio da Amazônia. E quais eram os produtos que encontraram? mandioca, amendoim, ananás, abacaxi é nativo, ananás, depois eles põem pimentão, acho que é erro de tradução, viu? Deve ser pimenta, né? 500 anos antes da nossa era, a agricultura começou aqui. Então, é um lapso de tempo nenhum, mas a gente pode ainda encontrar, se a gente quiser mudar essa sociedade, acho que a gente ainda pode aprender um pouco com o que, como é que os povos indígenas conduzem a sua vida mais liberta, liberta do trabalho exaustivo, né? 26 horas é legal, né? Na época da chuva é melhor ainda, é quase uma hora por dia, né? que é a terra, eles não têm lei, grei e rei, nem rei, né, Biti? Então, é isso, gente, eu gostaria que vocês se tornassem também uns defensores dos povos indígenas, porque eles estão precisando de ajuda, viu? Tá bom? Obrigada. Eu me lembrei quando eu estava no auge do debate sobre a homologação, a demarcação, o processo lá da demarcação das terras, da Rondônia, a terra, Serra do... Sol, Raposa. É, Raposa, que aí tinha um monte nos nossos jornais, né? Estadão, Folha, imagina, um grupo de índio tão pequeno numa área enorme e é um perigo, porque eles, como tem fronteira com a Venezuela, com não sei quem, ameaça a soberania nacional, tinha um militar, né, que voltou do Haiti, acho que aprendeu lá, né, a coisa, então, olha aqui, um perigo. Aí o Eduardo Verde Castro, né, fez uma matéria, fez uma entrevista na Folha, falou, gente, o único povo que não fez questão de ter Estado, aliás, não é que não fez questão, não quis ter, as únicas sociedades entre nós que não querem ter Estado, a gente tem medo deles, que eles vão contrariar o Estado brasileiro, isso é uma coisa que eles não querem é ter Estado, né, isso então que você falou, quer dizer, podíamos aprender com eles, não digo que a gente não vai ter Estado, né, porque somos sociedades complexas demais hoje para não termos Estado, mas podíamos ter menos Estado, né, podíamos ter mais sociedade, podíamos ter mais governança local, podíamos ter mais poder para decidir localmente o que queremos e não o Estado decidir tanta coisa sobre a nossa vida e, por outro lado, não decidir na hora que precisa, não é, aí o Estado se ausenta e deixa os capitais, etc., podíamos pensar em trabalhar menos mesmo, não é, tem coisas que dão mais felicidade do que a produção material, não é, quer dizer, essas enormes festas que eles fazem, nós sabemos, nossa vida, o mais importante da nossa vida não foi conseguido com dinheiro, são as nossas relações afetivas, não é, são os nossos prazeres intelectuais, artísticos, etc., então a gente precisa parar com essa ideia de achar que desenvolvimento e crescimento econômico aumentam o consumo, não é, coisa típica da nossa sociedade nos últimos tempos, onde poder ter rádio, televisão, carro e iogurte parecia que era a medida, não é, do nosso sucesso, não é, e a questão ambiental, porque, por mais que a gente falha de tecnologias, etc., na verdade, as áreas indígenas, as terras indígenas, são aquelas onde se conservou o meio ambiente, porque se exige menos, porque se trabalha menos, porque se tira dali o que precisa, não é, e porque tem cosmovisões, que nós podemos dizer, coisa atrasada, não tem nada a ver com a ciência, bom, estão bem mais avançadas que todas as nossas concepções ecológicas, tanto que percebem as relações entre os diversos grupos de animais, plantas, ecossistemas, climas, etc. Daí, também, o Viveiro de Castro tem dito naquele último livro dele, que eu gostei demais, um que chama A Mundo Por Vir, ele fala assim, olha, a gente precisa aprender com os índios, inclusive, que o mundo pode acabar, porque para os índios o mundo já acabou, para os índios nossos, sul-americanos, acabou uma vez, quando nós chegamos, e eles acham que vai acabar de novo, porque nós estamos respeitando essas relações complexas desse mundo, entre animais, plantas, etc. E eles conseguiram sobreviver até agora, apesar de toda a nossa pressão. Então, eu acho que é muito importante mesmo a gente pensar que a gente tem o que aprender com os índios, pararmos com essa nossa mentalidade colonizada, de acharmos que a cultura branca, a ciência, etc., é que é a última palavra sobre o mundo e olhar para o lado, que está aqui, que, como disse a carne, é um privilégio enorme, estão aqui do lado, nós ainda podemos aprender com eles. E, com isso, eu abro aqui para perguntas, comentários, etc., do público. Que fome, não é? Comentário. Que fome. Eu tenho aqui umas frutinhas, se você quiser. Obrigada. 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 Bom dia. Bom dia. Meu nome é Guilherme Senes, eu sou aluno das Ciências Sociais aqui da PUC. Eu tenho uma pergunta para o Stedley. Aonde? Acho que está. Olha, perguntando bem. Qual é o problema, meu jovem? Máximo. É uma pergunta baseada em uma análise, não minha, mas conjuntural, talvez. é correto afirmar que, em certa medida, o MST, nos anos do PT, deu uma desmobilizada em relação às ações no campo, ocupou menos fazendas, a ação contra o latifúndio. Deu uma reduzida nos anos do PT em relação ao que era na década de 90, ou isso é uma falsa impressão, apenas está sendo menos alardeado pela mídia o que está acontecendo. Obrigado. Vamos juntar mais umas duas ou três, se tiver, e aí a gente responde junto. É, para não demorar muito também, não é? Ali e depois, olha. É, ali e depois. Sou Pedro Dimitrov, sou médico-sanitarista aposentado, curioso dos assuntos debatidos aqui. Também com o Stedley. Pelo desenho feito pelos debates que a gente está assistindo aqui hoje, afinal, para onde é que vai a luta do MST? Qual é a perspectiva de sucesso nesta conjuntura de interesses internacionais colocados aqui? qual é o futuro que se vê para o MST? É lógico que não fica preso só a reforma agrária, toda essa outra forma de vida, tudo bem, até aí estamos de acordo, mas essa outra forma de vida precisa ser construída em algum espaço concreto. E aí, se não tem o lugar, como é que fazemos? Bom dia a todas e todos à mesa, Márcia, professora Carmen, Marijane, João Pedro. Meu nome é Maria Augusta, eu fui servidora da FUNAI há bastante tempo e queria um pouco confirmar o que a professora Carmen coloca sobre o contato e a experiência na relação com povos indígenas, seja a partir da relação Estado-povos indígenas ou seja por meio de organizações não governamentais que trabalham com povos indígenas. Eu tenho certeza de que isso altera absolutamente a nossa forma de enxergar o mundo, de enxergar a possibilidade de relações e, de fato, a gente fica não querendo muito deixar de poder ter essa relação, esse privilégio que é aprender com os povos indígenas no Brasil. A gente está numa semana aqui que está debatendo a desigualdade. Eu participei dos debates que aconteceram na segunda e na terça-feira também e estou presente aqui hoje e faz três dias que nós estamos falando a Marijane até acho que ontem suscitou um pouco problematizou essa questão faz três dias que a gente está falando de trabalho de produção e de renda. E eu queria só fazer essa reflexão para chamar a atenção que a desigualdade e pensando sobretudo no nosso contexto brasileiro ela não está só relacionada à questão da renda. É muito difícil você trabalhar esse conceito de riqueza e pobreza entre os povos indígenas ou dentro dos povos indígenas. A riqueza ou a pobreza dessas comunidades, desses povos ela não está medida pelos mesmos parâmetros que a sociedade nacional, que a sociedade envolvente trabalha majoritariamente para trabalhar esse conceito de igualdade, de desigualdade, enfim, de riqueza e de pobreza. Então, a minha reflexão é que eu acho que a gente por mais que a gente discuta e tente aprofundar esse debate, essa discussão no Brasil, a gente ainda está longe de superar essa nossa mentalidade monocultural, colonialista, colonizada, enfim, de entender que a sociedade ela é monolítica. Enfim, nós temos no caso dos povos indígenas a perspectiva, o trabalhar a questão da desigualdade ela tem que se dar a partir de uma perspectiva justamente de respeito à diferença e que é uma coisa que a gente na nossa sociedade tem ainda dificuldade de fazer. Então, o que eu queria colocar é que eu também concordo com a professora Carmen, eu acho que o mundo vai acabar, não sei se vai ser por um desastre nuclear, mas certamente vai ser pela incapacidade nossa, enfim, de se relacionar enquanto seres humanos, enquanto sociabilidades distintas e diversas que não se respeitam e que o aprofundamento do capital, sobretudo como o João Pedro colocou aqui, que agora ganha essa característica, essa roupagem do capital financeiro que a gente não sabe nem contra quem a gente está lutando, o capital financeiro é uma entidade, digamos assim, tão invisível, que não é invisível, na verdade, como foi dito ontem, ela tem nome, ela tem sobrenome, ela tem conta bancária, mas fica cada vez mais difícil a gente conseguir enxergar como é que a gente faz esse enfrentamento e como é que a gente faz esse enfrentamento de maneira a respeitar modos tão distintos de vida que a gente tem ainda hoje no planeta Terra, enfim, no mundo e no Brasil, especialmente com uma diversidade onde a gente conta com mais de 300 diferentes povos indígenas no Brasil e que se organizam de forma diferente, que se organizam politicamente, que se organizam socialmente de formas tão distintas. e como é que a gente lida com isso, a gente presta pouca atenção nisso. Uma vez eu estive no Zoé, que é uma sociedade, um povo indígena que é de recentíssimo contato e eles, grande parte dos indígenas daquele povo, daquela comunidade, sequer falam a língua portuguesa e nós estávamos lá numa reunião da FUNAI com eles discutindo duas questões principais. uma delas era uma suspeita de um garimpo que eles tinham, que já estava começando a ameaçar a terra, então nós estávamos discutindo estratégia para trabalhar isso e a outra questão que eles estavam discutindo, não me lembro qual era, uma segunda pauta na reunião e no meio dessa discussão rolou uma amostra de artesanatos que as indígenas oé estavam produzindo, aquelas pulseiras lindas que elas produzem vermelhas pintadas com urucum que são maravilhosas e as pessoas começaram a olhar aquilo, enfim, depois da reunião várias pessoas compraram aquele artesanato e começou-se a discutir essa questão do valor daqueles produtos com eles, eles mesmos suscitaram esse debate e uma hora no meio da discussão eles perguntaram assim para nós da FUNAI quem era o dono do dinheiro no mundo e eu fiquei pensando assim, poxa, essa pergunta a gente enfim, acho que a humanidade a sociedade moderna passou tanto tempo tentando responder isso e ainda não conseguiu como é que a gente dialoga sobre esse assunto com esse povo aqui mas isso me fez pensar muito esse fato ficou bastante marcado para mim e ele só na verdade eu não tenho nenhuma afirmação conclusiva para fazer aqui mas eu só queria reafirmar essa dificuldade da gente conseguir ter um diálogo sobre desigualdade sem desconsiderando a diferença desconsiderando as diferenças culturais desconsiderando o fato da renda não ser o único parâmetro possível de trabalhar as questões que diferenciam e que tornam as pessoas e os seres humanos tão desiguais no mundo e no Brasil obrigada muito bom ali tem um senhor também a minha pergunta é mais objetiva eu queria saber dos componentes da mesa dos expositores no início da semana o professor Márcio Pochmann nos disse que no Brasil nós ainda nós porque nós também elegemos os nossos representantes nós ainda não fizemos nenhum tipo não tivemos revolução e não fizemos nenhum tipo de reforma estrutural como reforma agrária reforma fiscal enfim e a minha pergunta é com relação a comunicação o sistema de comunicação no Brasil um breve panorama nós temos um sistema de comunicação no Brasil que é dividido em basicamente três setores que é o setor comercial a comunicação particular a comunicação estatal e a comunicação pública que é dividida entre as emissoras e órgãos que são educacionais e comunitários nós temos três sistemas que são muito desiguais e um sistema comercial que é muito centralizador a minha pergunta é a seguinte o que que representa esse monopólio essa centralização da comunicação para o Brasil e o que que vocês hoje o que que isso representa para o Brasil esse monopólio essa concentração da comunicação porque para alguns estudiosos e pensadores da comunicação do campo da comunicação se nós não fizermos esta que é a principal reforma nenhuma das outras seria possível muito obrigado e um bom dia muito bom acabou ela será que o Márcio não quer falar com ele como fazer mais um ah tem mais um aí não tinha visto ele falou para o Sted a pergunta eu não vou antes de perguntar eu vou fazer a minha homenagem a minha mestra histórica 45 anos atrás porque você está falando bobagem está falando a minha mestra histórica de 45 anos da PUC faz tempo não sou sou da PUC também mas há muito tempo vem fala aqui ele falha vem aqui esse aqui está bom estou fora do país faz uns 5 anos sou consultora do Banco Mundial e queria fazer um intervalinho aqui para dizer Carmen do exemplo sim que se não seja pela classe indígena que você a sua paixão deu para a minha vida profissional e de tantas outras mas sem esquecer um detalhe isso vocês vão saber na década de 70 a Carmen enchia as salas passando vídeos de corpos maravilhosos cosinus numa época que não tinha esses corpos nus que eram homens e enchia a sala era uma coisa muito engraçada e ainda lembrei ainda lembrei disso porque a semana passada ali alguma coisa sobre os índios estarem engordando por causa de uma dieta eu falei meu Deus aqueles índios são ser históricos mesmo porque estão perdendo a fome mas eu queria primeiro antes de tudo pedir desculpa pública pelo que aconteceu pela primeira vez eu vi muito claramente que aconteceu publicamente você no aeroporto e é isso aí mas eu nunca tinha visto tão claramente pelo brilhantismo com que você vê a nossa cultura mas eu queria especificamente falar sobre essa questão da desigualdade que é tema do seminário voltando aqui para a sua questão do campo do rural e quando você fala do que está acontecendo agora da financeirização inclusive do campo como é que isso está cada vez mais complexificando a questão da gente entender a desigualdade e agora mesmo está um debate entre afinal nesses últimos duas décadas a desigualdade melhorou no mundo ou piorou ou ficou igual então um debate fala que sim outro que não pelo mundo inteiro a gente está seguindo isso também aqui no Brasil então eu queria que você eu acho que você pode dar contribuição com aquilo que você falou sobre como complexo é a gente simplesmente falar sobre a desigualdade em um setor por exemplo na agrícola sem a gente considerar tantos outros fatores que estão complicando bastante a gente entender como é que hoje se coloca essa questão da desigualdade e é isso daí queria que você eu vou sugerir que você responda primeiro e aí você fecha mais alguém quer fazer perguntas o último você falou que é o último você está dando o microfone você vai ser o último não tem mais nenhuma é bom dia bom dia a mesa bom dia a todos eu sou a Mauri da Assembleia Legislativa falhou vem aqui nossa tem gente do Banco Mundial petido do Banco Mundial hein Banco Mundial estou junto com a colega eu estou junto com a colega Luiz aqui também é para o professor Mário Poch o senhor fez uma colocação interessante professor e tendo em vista décadas atrás o nosso PIB ele representava 34% as indústrias representavam para o nosso país e é alarmante é preocupante a projeção que o senhor faz de 4% apenas no final do governo Dilma a gente sabe que a nossa população ela hoje vive mais a gente tem problemas com a previdência social qual que é a projeção do senhor assim para as próximas décadas tendo em vista que nós temos uma população jovem aí vindo com bastante entusiasmo com bastante vontade de produzir para esse país e os nossos produtos eles acabam tendo uma não competitividade com a Rússia com a China então qual a projeção do senhor aí para as próximas décadas obrigado quem mais que estava assistindo aquela moça bonitinha que gracinha oi bom dia meu nome é Nadine sou do curtir jornalismo aqui da PUC e agora eu estou lendo um livro que relaciona a desigualdade social com a questão de gênero raça enfim e eu achei que seria relevante que vocês falassem também como que é a luta no campo e também qual é a relação dos indígenas com a questão de gênero se numa sociedade igualitária sem desigualdade social some o patriarcado a subordinação da mulher em relação ao homem e também da questão racial qual é o caminho para alcançar isso e se acabar com a desigualdade das classes sociais isso também já é um pressuposto acho que é isso obrigada vamos até as três então né nossa sem mim sem mim bem todas as questões levantadas foram muito pertinentes uma pena que o tempo nos escraviza se nós estivéssemos numa aldeia está começando não tinha problemas agradeço as manifestações de solidariedade tanto do Poshman como de vocês deixa eu confessar para vocês que eu não me senti nada agredido lá em Fortaleza porque eles diziam vocês são invasor de terra é verdade nós queremos acabar com o latifúndio depois diziam vá para Cuba já fui há dez anos não é bem brincadeiras claro sobre os temas colocados de uma maneira muito telegráfica de fato o MST de 2005 para cá quando nós fizemos a última grande marcha a Brasília com 17 mil caminhantes vou fazer uma brincadeira aqui que depois inclusive resultou que a escola superior de guerra me convidasse para dar uma palestra porque o general de exército depois no cafezinho perguntou mas o senhor me convidou todo mundo sabe que sou de esquerda e só estava na plateia só coronel para cima ele disse não porque nós ficamos impactados porque o exército brasileiro não tem capacidade de fazer uma marcha com 17 mil soldados durante 20 dias como vocês fizeram comendo de manhã no meio dia de noite então eles queriam saber como é que nós fizemos e nós dissemos para eles nós ensinamos vocês fazer desde que seja para mudar o Brasil bem brincadeiras desde aquela marcha é fato que houve um arrefecimento da luta no campo e na cidade ou seja nós estamos virando um período histórico da luta de classes de refluxo do movimento de massa que atingiu no campo e atingiu na cidade a última greve geral está aí especialista pergunta para ele quando foi a última greve geral dos operários no Brasil bem agora por que que isso aconteceu primeiro como alguns grupelhos esquerdistas ficam dizendo não isso é porque o MST vira o pelego isso não é decisão de direção isso seria um simplismo a luta de classes não é decidida em reunião nós do MST queríamos como direção quanto mais povo na rua quanto mais gente se mobilizando mais rápido as mudanças porém há fatores que me imagino seja esse o sentido da tua pergunta que determinaram esse arrefecimento embora até em termos estatísticos não foi tanto nós íamos de uma média de 300 400 ocupações por ano baixamos para 200 porém essas 200 não aparecem mais que é um dos fatores então quais foram os fatores que determinaram bom no neodesenvolvimentismo do Lula que aumentou emprego e renda os pobres que estavam na periferia do sistema foram trabalhar de carpinteiro pedreiro porque tinham emprego e um bom salário entendeu então para que que eu vou ficar cinco anos acampado se eu posso ir lá trabalhar na construção civil e ter uma renda melhor para a minha família segundo o o economês o capital financeiro que a companheira conhece e as transnacionais vieram para a agricultura e a taxa de lucro aumentou muito na agricultura a renda da terra aumentou muito e como Marx nos explicou em 1856 cada vez que aumenta a taxa média de lucro na agricultura aumenta o preço da terra ou seja o preço da terra é determinado não pelo mercado pela taxa de lucro e aumentar o preço da terra bloqueia o avanço da democratização da terra das desapropriações não então houve um bloqueio do capital ou seja quem disputou a reforma agrária conosco não era o já proprietário quem disputou foi o capital internacional que veio para cá e comprava o latifúndio improdutivo não vou dar um exemplo com a crise de 2008 no capital financeiro internacional correu um monte de capital financeiro para cá o Banco Opportunity que é o testa de ferro do Citibank administrado por um chamado senhor Daniel Dantas que mora na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro e nunca viu um pé de milho na vida dele comprou 600 mil hectares no sul do Pará entendeu de picuária e botou boi nós nunca tínhamos sabido que banco de investimento ganhava dinheiro com boi entendeu mas era especulação por causa da renda da terra comprou 600 mil hectares dois anos bom para seguir a historinha quando nós ocupamos uma das fazendas dessas saiu a notícia primeiro em Nova York e depois o Globo disse deu no New York Times de ontem que o MST ocupou uma fazenda do Dantes no sul do Pará porque de fato nós estava atingindo uma burguesia que mora em Nova York que são os verdadeiros proprietários daquelas terras através do fundo de investimento do banco por Tunisia olha com o que nós estamos enfrentando terceiro fator até a novela Rei do Gado a Globo achava e usava as nossas lutas no campo como ibope ajudava a aumentar porque a população brasileira culturalmente tem seus vínculos tem a sua raiz na terra então tudo que é novela que evoca temas rurais aumenta a audiência eles sabem disso então mas depois da novela Rei do Gado a Globo se deu conta por pesquisa deles que quanto mais ela noticiasse ocupação de terra mais incentivava a nossa fase nós íamos por aí organizar a turma e mesmo os pobres lá da periferia olhavam para nós como se fosse artista vocês estão poderosos saíram na Globo então ele se sentiu e a Globo percebeu isso e de 10 anos para cá a Globo botou lá no mural que os jornalistas nos contam é proibido sair notícia de ocupação do MST e muito mais entrevistar alguém deles então a imprensa escondeu domingo passado lá na nossa terra o MST ocupou uma fazenda de uma estatal chinesa no município de São Lourenço alguém teve notícia eu soube porque o dirigente de lá me ligou João Pedro liga para a embaixada para o endereço dessa empresa que nós não temos nem com quem negociar porque a empresa estatal do município da província de Xangai é dona de 1500 hectares de São Lourenço estava lá parado então olha com quem agora saiu em algum lugar absurdo maior do que uma empresa estatal chinesa do município de Xangai ser dona de 1500 hectares em São Lourenço do Sul no interior do Rio Grande do Sul entendeu bom da mesma forma outro exemplo maior ocupação que nós fizemos há três meses atrás três mil famílias ocuparam o latifúndio improdutivo da empresa de celulose Araupel no Paraná que era uma terra grilada desde o conflito de Contestado portanto terra pública até hoje não saiu na imprensa três mil famílias é uma cidade se vocês vissem as fotos imagina três mil famílias junto em barraco então tem esse componente a imprensa nos escondeu do povo não essa é a situação que nós estamos vivendo para onde vai não depende mais de nós depende do povo brasileiro o que que nós avançamos nesse nesse tempo histórico de tantas mudanças e complexidade é pelo menos o MST ajustar o seu programa a sua doutrina então aquela luta da qual nós somos fruto no período do capitalismo industrial que era uma luta contra o latifúndio o MST nasceu para defender a reforma agrária clássica nós éramos apenas democráticas e republicanos nós queríamos democracia na propriedade da terra foi assim que nascemos porém quando veio o capital financeiro e as grandes corporações que estão atacando também os povos indígenas agora sobretudo no Mato Grosso do Sul ou seja aonde o agronegócio chega perto das aldeias eles não respeitam não então com essa mudança da natureza do capital nós nos obrigamos a se debruçar para a realidade e atualizar o nosso programa que levamos 5 anos para fazer isso e aprovamos no último congresso em fevereiro do ano passado lá em Brasília com uns 20 mil militantes e e na onde está a atualização do nosso programa que indica o que queremos para onde vamos é que a reforma agrária agora não pode mais ser uma reforma agrária camponesa do terra para quem nela trabalha ela é também isso mas é mais que isso então nós queremos democratizar a terra mas nós precisamos incorporar no ideário da reforma agrária que um dos paradigmas da qual ela deve ser cumprir a função agora é produzir alimentos saudáveis para toda a sociedade antes que vocês morram tudo de câncer então só agregando a tese dele a humanidade não vai acabar por bomba nuclear porque eles não são burros os donos da bomba que eles morrem junto mas pode acabar pelos agrotóxicos que vai matar a maioria da população de câncer como já está matando e para provocar vocês lá no congresso durante o último mandato nós tínhamos um reputado ruralista que nos atacava permanentemente defendendo os agrotóxicos defendendo o modernismo o agronegócio é moderno atrasado é índio sem terra pobre puta negro tudo botava tudo no mesmo pacote agora ele não nos ataca mais era Homero Pereira do PPS do Mato Grosso era o líder não nos ataca mais morreu com 53 anos com câncer de estômago e o demo me avisou já chegou entendeu então os alimentos saudáveis é a função de uma reforma agrária agora para toda a sociedade porque os camponeses são minoria são 10, 15% e nós temos a obrigação moral para sermos reladores da natureza usar essa natureza para alimentar os 85 que estão na cidade e para alimentar de forma saudável nós temos que mudar a matriz produtiva em vez do veneno usar a agroecologia que é um conjunto de técnicas que é uma combinação dos conhecimentos ancestrais com o conhecimento científico de como lidar com o solo como lidar com o sol que são os dois componentes da agricultura para produzir um alimento que seja energia saudável para a gente continuar vivo e correr aqui em São Paulo eu fui visitar ela sexta-feira passada tem a maior cientista do mundo sobre solos ninguém conhece Ana Maria Primavesi está lá com 95 anos é desconhecida nós devíamos ter monumento em cada esquina para a Ana Maria Primavesi que ela é a maior cientista de conhecimento do solo e que nos dá a base científica de então como você desenvolver a matriz da agroecologia que é como você produzir alimento saudável sem desequilibrar a natureza que vem lá desde os povos ancestrais mas há também um componente para vocês não querem que nós volte a ser índio da agroindústria por que que a agroindústria é importante para nós porque ela é a única forma de você transportar os alimentos para a cidade lá mas você pode fazer uma agroindústria como essa aqui de maneira saudável então desentrata os alimentos só que tem que ter uma maquininha para fazer isso aqui para tirar a água dos alimentos e quem é que vai fazer a máquina as operárias na cidade não é o camponês que vai inventar essa maquininha aqui no máximo ele bota a banana a secar no sol mas as outras surtos ele não consegue tirar a água então há muitas técnicas da agroindústria o leite todo mundo quer tomar leite como é que transporta o leite aqui para São Paulo ah tu tem duas coisas ou é na caixinha tetrapaque com um monte de conservantes da Nestlé e da Parmalat ou você desenvolve outras técnicas que podem transportar o leite no vidro sem conservantes então nós queremos uma agroindústria também que seja cooperativada dos próprios produtores que se beneficiem daquilo e com técnicas que são conhecidas não é nenhuma novidade que levem o alimento saudável para a população para quem tem alguma dúvida sobre isso convido que está aí o panfletinho nós vamos fazer uma feira que começa sexta-feira até domingo aqui no Parque Água Branca trazendo uma amostra dos nossos produtos agroecológicos do que queremos mas também queremos uma reforma agrária que democratiza a educação porque nós aprendemos o conhecimento é o único que liberta as pessoas então não adianta nós ter terra agroindústria ficar rico e ser ignorante vai ser dirigido por alguém então nós fizemos uma luta tão importante por isso que não aparece nos últimos no governo Lula e de uma pra cá nós ocupamos mais vezes o MEC do que o Ministério da Agricultura que para nós é muito importante ter escola em todos os níveis nos assentamentos e é essa elevação do nível de conhecimento que vai nos dar elementos para enfrentar o machismo porque a sociedade cultural camponesa no capitalismo é extremamente machista e o que é pior é ensinado pelas nossas mães então como é que você supera o machismo só discurso? só discurso não muda o mundo a igreja está há dois mil anos pregando um tal de evangelho e não mudou aliás o demo tem me dito que a maioria dos que estão no inferno são católicos e europeus e 90% do Vaticano está no inferno para vocês não acharem que é só fanfaronice minha eu fiquei muito impactado porque eu era um jovem militante lá no Rio Grande do Sul e aí um dia numa curso de formação a CPT do Rio Grande chamou Dom Pedro Casaldáliga para fazer o cursinho e ele morava lá em São Félix ainda que é um indigenista todos vocês sabem mas eu era um jovem eu tinha uns 20 21 anos fiquei impactado primeiro aquela figura do bispo todo humilde parecia um camponesinho mal alimentado aí ele disse companheiros e companheiras se o inferno existir eu posso lhe dar a certeza que ele está forrado de língua de padre e de bispo aí eu fiquei impactado então só discurso não resolve nós temos que criar mecanismos concretos que libertem a mulher dessa opressão machista e é isso que nós fizemos uma discussão lá no movimento claro é elas que estão fazendo né para ver como é que elas vão sair dessa que se esperar de nós estão lascadas né então na debate delas nos assentamentos na luta pela terra elas têm incorporado como uma forma de luta contra o machismo e pela sua libertação dois temas que não aparecem nos discursos que é o tema da renda e o tema de quem cuida as crianças se a mulher camponesa não tiver renda própria ela vai pedir bênção para o marido a vida inteira então você tem que garantir na forma de organização do trabalho é que ela receba uma renda ela então faz o que tu quiser que tu tem o dinheiro daí ela levanta o bico e dá um tapa no marido eu faço com o dinheiro que eu quero e papapá e compro o que eu quero etc então se ela não tiver renda o machismo vai continuar e o segundo tema é quem cuida das crianças se a criança está pequena e é só ela que cuida ela não vai ser de casa então nós procuramos desenvolver no assentamento o que nós chamamos as cirandas infantis até para superar essa história de creche porque creche aqui na cidade aquela intenção de depósito de criança de pobre então nós mudamos é ciranda infantil é um espaço onde as crianças ficam juntas para aprender brincando de forma lúdica então é uma ciranda não é uma creche então nós temos orgulho de dizer que hoje nós temos nos mil assentamentos que temos deve ter umas 300 cirandas infantis onde a mãe não precisa ficar dentro de casa bota a criança lá então tem as professoras as cuidadeiras que atuam lá na ciranda e com isso a mulher também tem um outro processo de desenvolvimento assim como toda escola de formação de quadros tem que ter ciranda convido quem quiser vai aqui na nossa escola nacional em Guararema que está a 80 quilômetros está lá a ciranda inclusive se tem uma votação qual é o nome da ciranda que vamos botar ganhou saci perere o nome da criança da ciranda porque tinha uns que diziam não vamos botar Paulo Freire outro dizia não vamos botar Carlos Marighella Marighella tem os seus homenagens mas a ciranda francamente ganhou na votação saci perere daí nós contamos a história a única coisa que nós não dizemos para as crianças é que o saci perere é colorado então toda escola uma mãe que tem uma criança pequena ela só vai poder estudar ser professora estudar agronomia se a escola oferecer para cuidar das crianças como é que ela faz daí ela nunca vai ser agrônoma daí o marido vai mandar sempre nela então toda a nossa escola mesmo que veja agronomia pedagogia tem que ter ciranda para que as companheiras que já que são mães e tem criança pequena não tenha desculpa com quem que eu vou deixar os filhos com a escola a escola vai cuidar do teu filho pode trazer junto e nós vamos cuidar dos filhos e você vai para a sala ideal para ficar mais sabida e chegar em casa dar um banho no marido né bem por último dos últimos só para levantar a bola para o Márcio todos esses temas da desigualdade e da reforma agrária eles já não se resolvem no campo eles vão se resolver como um projeto de sociedade e essa é a tragédia atual do Brasil o problema não é golpe ou não golpe o problema é que a sociedade brasileira está numa crise econômica social e política e nenhuma das classes da nossa sociedade criou uma hegemonia suficiente para apresentar um projeto que unifique a sociedade e enquanto não vier esse novo bloco histórico que construa uma unidade de força política capaz de ter um novo projeto para a sociedade nós vamos continuar em crise então nos movimentos só para assustá-los nós achamos que essa crise é tão grave e histórica que nós não vamos sair dela antes de 5 10 anos nem as eleições de 18 vai resolver se nós vamos criar um bloco de unidade a nossa sorte é que a burguesia está dividida senão eles já tinham derrubado a Dilma então eles estão divididos mas o nosso azar é que a classe trabalhadora também está dividida e ausente da luta política quem foi para as ruas da classe trabalhadora foram nós os militantes as mediações os 140 milhões a população economicamente ativa está de bunda no sofá assistindo a luta de classes igual ao jogo de tênis Cunha Dilma e torcendo para terminar logo o Jornal Nacional porque o objetivo mesmo é ver a novela que é um rebaixamento cultural então isso é a tática da burguesia a burguesia como é que está resolvendo o conflito lá na periferia com violência matando 40 mil jovens negros por ano mas isso é outro capítulo mas eu digo enquanto nós não tivermos um projeto de país que unifique a classe trabalhadora não importa a natureza dele nesse momento mas que dê unidade e que nos leve para superar essas diferenças e construir as reformas estruturais que nós precisamos a crise vai continuar então veja como eu sou otimista antes do fim do mundo da companheira nós teremos ainda 10 anos de crise muito obrigado eu vou passar a palavra para o Márcio Postman porque a Carmen já foi lá já volta já já mas eu queria fazer um comentário complementar o que você falou com essa questão da invisibilidade das questões do que acontece no campo das invasões etc também em tudo que tem a ver com essa inclusão desse tema importantíssimo na plataforma de vocês do alimento saudável não se fala em transgênico você sabe que eu sou uma militante da luta contra transgênicos há séculos não sai no jornal as pessoas frequentemente dizem assim mas por que vocês não falam para os jornais por que vocês não chamam os jornais para dizer o que acontece lá nós cansamos de fazer notas jornais cansamos deve haver uma ordem lá dentro não se fala de ocupações de reforma agrária não se fala de transgênicos não se fala de agrotóxicos e olha estão falando um pouco agora porque não dá como não falar o Instituto Nacional do Câncer lançou uma nota no começo do ano dizendo olha aumentou tremendamente o número de cânceres no país isso está relacionado com o consumo de agrotóxicos que está relacionado com os transgênicos porque todo mundo acho que sabe aqui que transgênicos são para serem utilizados com agrotóxicos então assim esse assunto não sai não sai também aquela ocupação indígena que teve eu estava na Alemanha agora o pessoal entrou no congresso lá os movimentos os movimentos indígenas me mandaram então eu estou lá na Alemanha em Heidelberg vejo a foto os índios no escuro porque o Cunha desligou a luz desligou o ar condicionado aí eu entro na coisa a folha espero tem cinco horas de fuso horário espero chegar a notícia no dia seguinte onde é que estava na folha não tinha essa notícia quer dizer alguma coisa que foi um tumulto quer dizer um grupo povos indígenas 200 lideranças presas no congresso presidente da câmara desligando a luz mandando a polícia reprimir com gás lacrimogêneo teve que entrar deputado todo mundo para segurar porque ele ia fazer um segundo massacre ali dentro e não sai na folha quer dizer então de fato é duro para a sua questão aí que você colocou é duro esse nível de concentração de monopólio da nossa mídia e tem mais quem lê jornal quer dizer a gente pensa em tudo isso pensa na Globo pensa nas televisões porque brasileiro não lê jornal eu estou falando mal da folha mas faz pouca diferença se ela puser isso ou aquilo pouca gente lê entende né jornal e eu queria comentar uma medida sim que foi muito boa aqui em São Paulo que vai muito nesse sentido que foi uma medida uma lei aprovada pelo Haddad pelo prefeito que estabelece que as escolas municipais e creches municipais terão preferencialmente que abastecer as suas as alimentações terá que ser de origem orgânica eu acho que até o pessoal aí da agricultura orgânica está preocupado em procurar os assentamentos aqui de reforma agrária para ver se garantimos porque a lei diz assim o que tiver se não tiver suficiente produção aí continua vindo cheio de agrotóxicos etc então esse tipo de política é alguma coisa para ser lutada em todos os lugares porque não se cria essas condições econômicas se não se cria esse mercado e essa é uma medida que o Estado pode tomar garantir que alimentação nas escolas nos hospitais etc seja alimentação orgânica venha preferencialmente de assentamentos e aí a gente tem um campo enorme de luta que não é lá em cima só é aqui embaixo é ir fazendo as coisas acontecerem só para fazer a propaganda já que tu citou a prefeitura de São Paulo está comprando todo o arroz da merenda escolar dos assentamentos do Rio Grande do Sul que é um arroz orgânico e também o suco de uva que é natural para as crianças daqui de São Paulo e a feirinha orgânica aqui do Parque da Aguaia Branca vocês tratem de frequentar carne ou bácio eu não tenho nada como você não tem nada perguntar aí dos índios você vai terminar o mundo vai não e a Maria Augusta eu falando não a Maria Augusta não o seu você deixou você falou é uma reflexão sobre a questão indígena essa aí é outra heroína entre todas as mulheres talvez seja a que avançou mais não é Beti? ela foi presidente da FUNAI e demarcou e quem que derrubou? então não tem não tem resposta é dizer só isso mesmo né? é está ótimo bom também vou na mesma linha do João é realmente bastante instigante um diálogo como esse na medida que as questões são formuladas e quem nos acompanha demonstra a qualidade a competência não apenas pela trajetória de estudos mas pela experiência concreta na organização e execução de políticas públicas teve acho que três comentários que eu posso fazer em relação a questões e considerações que foram aqui apresentadas já na ontem foi feito também já um questionamento a respeito da necessidade de olhar a desigualdade por um prisma mais abrangente por uma abordagem mais ampla nós temos a plena concordância o esforço que fizemos ele na verdade não 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 responde a complexidade e nem é um estudo completo a respeito da desigualdade ele é um esforço para oferecer informações disponíveis séries históricas acerca da 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 disponibilidade de dados que nós temos no Brasil nada mais do que isso ele tem até uma referencial teórico para poder entender a manifestação das informações e as interfaces da desigualdade mas nós temos uma produção no Brasil bastante grande que aborda desde os conceitos de desenvolvimento humano que eu até nem gosto muito mas até outro que ajudamos a fazer que é o índice de exclusão social aqui na PUC mesmo tem uma produção pessoas que trabalham sobre esta abordagem da exclusão então nós temos sim uma referência teórica científica para tratar do tema da desigualdade mas acho que ainda nós temos muito o que fazer esse tema da desigualdade é uma marca da sociedade que nós construímos uma sociedade que dizimou aqui os nossos passados indígenas que constituem uma sociabilidade demarcada pela escravidão isso não é pouca coisa e a desigualdade por uma parcela importante da sociedade brasileira é vista como uma necessidade é uma condição de status portanto reduzir diferenças significa comprometer os status em grande medida nós vamos tratar desse tema amanhã como você tem o processo de monopolização das oportunidades através do Estado e isso o Estado termina diferenciando os segmentos e toda vez que há uma ação com o objetivo de generalizar oportunidades há uma reação da sociedade pois os de cima olham os de baixo sempre como uma ameaça então é tenso de maneira geral na história brasileira as tentativas de redução dessas desigualdades e então ela é bastante ampla a sua forma de manifestação outro tema que foi levantado a questão da comunicação obviamente esse é um tema pelo qual há uma atenção muito grande mas praticamente nenhum encaminhamento político para enfrentá-lo assim do ponto de vista prático é uma crítica que se constrói em torno de seis famílias que controlam os meios de comunicação no Brasil mas ações concretas no enfrentamento com a questão dos meios de comunicação no Brasil é pífio e talvez estejamos longe de ter alguma proposição mais adequada mas eu gostaria assim de chamar atenção para um outro aspecto que eu acho importante que é o papel dos meios de comunicação na formação da subjetividade do subconsciente da identidade do brasileiro para com o Brasil nós temos praticamente até o final dos anos 70 três instituições que falam pelo Brasil ou que tem uma dimensão nacional que tem capacidade de mobilizar nacionalmente a sociedade até o final dos anos 70 nós tínhamos de um lado as forças armadas que podiam mobilizar a sociedade porque tem representação no espaço nacional tinha uma representação espacional nós tínhamos uma outra força que era a própria igreja e tinha digamos assim a Rede Globo que eram as instituições que nós tínhamos com capacidade de vocalizar expressões nacionais e eu acredito que há da democratização para cá uma ampliação dessas instituições com capacidade de expressão nacional e que estão na verdade também disputando um pouco com os meios de comunicação eu acho que nós tivemos uma proliferação de igrejas então já começa a ser difícil que igreja fala pelo Brasil as forças armadas perderam importância relativa mas onde tivemos até uma manifestação interessante que me pareceu que era mostrar como as forças armadas estão cada vez mais encaminhando para enfrentamento de conflitos urbanos como aparentemente vem se dando esta ênfase do uso recorrente da repressão para o enfrentamento da violência urbana e também acredito que a Rede Globo embora seja continue sendo central mas ela vem perdendo importância e credibilidade até este ano me parece que foi introduzido uma alternativa e um concorrente ao Ibope que vem questionando o Ibope da Rede Globo nós estamos diante também da proliferação das próprias tecnologias de informação etc embora muitos dizem que essas tecnologias de informação que tem a possibilidade de informar usam como fonte os meios de comunicação tradicional mas dando uma interpretação porque você divulgar a informação significa ter pessoas que estão acompanhando os fatos e isso não é simples não é barato então os meios de comunicação acompanham certamente os fatos filtram os fatos em geral você não tem a informação é mais análise da informação então você tem os blogs etc mas na verdade não tem grande quantidade de pessoas que geram informação porque se você olhar os jornais televisivos em rádio em jornal são quase praticamente os mesmos temas como se houvesse uma homogeneidade do que são os fatos a serem revelados e obviamente há fatos imensos até muitas vezes se questiona quando uma matéria torna nacional e ela é uma questão local ou como diz os chamados âncoras hoje o Brasil ficou preocupado mas que Brasil que ficou preocupado sobre o que que Brasil é esse se dá um caráter de homogeneidade quando na verdade isso não existe eu não estou querendo amenizar o problema da comunicação mas eu fico realmente estarrecido pela incapacidade do governo iniciado em 2003 de ter feito um movimento de enfrentamento aos meios de comunicação como nós temos que foi a criação da TV Brasil acho que é um esforço inegável nesse sentido mas ela veio com os vícios das duas outras instituições que tinham e eu acredito que ela não conseguiu entregar o que prometeu não temos uma televisão pelo menos que pudesse estar longe talvez daquilo que nós entenderíamos ser o necessário vejam que também os nossos ministros nosso governo critica as interpretações dos jornais das televisões dos rádios mas na verdade eles procuram sempre os mesmos para divulgar suas informações aquilo que acham que deve ser informado eles não usam os meios de comunicação alternativos por exemplo a TV Brasil ela poderia ser ela que faz ela que faz a intermediação com a sociedade brasileira então só a presidenta ela só conversa com a TV Brasil se os outros quiserem divulgar vão pegar a TV Brasil não é os nossos hospitais os aeroportos os espaços públicos que geralmente tem a televisão a televisão é uma dessas aí por que não é a TV Brasil? então se você quer criar uma disputa pelo menos do ponto de vista da informação eu utilizaria quem vai ser o intermediário das ações do governo com a sociedade é aquela televisão pública o Chávez fez muito isso de sair de uma televisão que tinha sei lá um, dois pontos e foi para mais de 30% porque ele utilizou aquilo ali como mecanismo de informação comunicação então eu acho que nós não temos na verdade uma política para fazer esse enfrentamento há muito diálogo está certo? muita crítica narrativas mas ações concretas não vejo nesse sentido e por fim essa questão de projeção para o Brasil eu vou dizer o seguinte eu sou talvez o menos cáustico e não tenho uma perspectiva pessimista em relação do Brasil acho que nós estamos diante de questões para as quais nós estamos insuficientemente preparados para entender o que é que a sociedade brasileira vem se constituindo aqui dá dois exemplos concretos o primeiro a minha modo de ver tem a ver está relacionado com a profunda transição demográfica ao qual nós estamos vivendo nós temos cada vez mais a presença absoluta e relativa menor de jovens adolescentes está certo? um problema sério que nós temos é o tipo de educação que nós oferecemos mas os próximos anos vão nos indicar cada vez menos crianças nas escolas está certo? nas escolas rurais estão fechando escolas rurais 20 mil escolas fecharam no meio rural esse é um sinal de como nós sabemos trabalhar bem com as oportunidades porque se você tem menos crianças ao invés de fechar a escola você pode na verdade trabalhar cada vez mais a escola em tempo integral está certo? mas obviamente a escola em tempo integral não pode ser esse tipo de ensino que nós temos hoje que é um ensino do século XIX numa sociedade do século XXI a questão demográfica nos abre uma outra perspectiva que é o processo de longevidade ou seja nós estamos encaminhando uma sociedade que vai viver 100 anos de idade se os agrotóxicos a bomba atômica não interromper não é? mas a expectativa de vida vem se acelerando muito rapidamente hoje no Brasil quem chega aos 80 anos melhor dizendo quem chega aos 60 anos tem uma expectativa média de vida de mais 22 anos vai a 82 anos em média está certo? então eu estou morto em média está acima da média está acima da média eu já vou ouvir me disseram duas coisas que eu não sei se é verdade uma é o seguinte diz que a gente só envelhece quando a gente perde a curiosidade quando a gente para de estudar e não parece ser esse o caso dizem também que a gente envelhece o sinal que está vivo na velhice é quando você levanta de manhã e dói alguma parte do corpo quando você levantar e não doer é porque você já morreu isso eu não posso dizer então nós estamos diante dessa questão que é a transição demográfica nós estamos caminhando para uma sociedade que deverá ter 20 milhões de brasileiros com 80 anos e mais de idade daqui a 15 anos sociedade velha usada velha não sei como é que é viver numa sociedade desse tipo nós temos muita coisa a fazer em relação a essa nova realidade nós estamos poucos preparados para viver com a sociedade isso muda todo o eixo da saúde por exemplo uma sociedade que vai viver 100 anos de idade as pessoas vão ver 100 anos de idade a questão de gênero por exemplo a mulher vai viver 100 anos espero que o homem também a mulher vai ter um filho talvez em 100 anos de idade até porque os meios de reprodução estão inclusive sendo postergados as mulheres podem ter filhos cada vez com uma idade mais longeva as mulheres poderão ter filhos sem mais a necessidade da relação sexual isso está o mundo vai acabar então isso está catastrófico não, eu estou dizendo que é a relação bom desde a revolução sexual dos anos 60 a gente já sabe que o sexo não é só para ter filhos não? antes até algumas igrejas o sexo é só para ter a reprodução humana o que eu estou querendo chamar a atenção é que isso vai dar a mulher um grau de independência que nós não sabemos avaliar ela vai ter filho quando quiser como quiser e se quiser evidentemente esse é um aspecto a ser considerado o outro é o seguinte a instituição casamento tal como nós conhecemos é uma instituição constituída na sociedade agrária cuja expectativa de vida 34, 35 anos de idade imagina a instituição casamento alguém que vai viver 100 anos casou aos 20 ou 80 anos dormindo com a mesma pessoa o amor é lindo a gente sabe mas como é que a instituição pois é como vai ser isso não sabemos muito bem avaliar desde o mercado de trabalho o que mais se expande é o trabalho imaterial ou seja o trabalho nos serviços o trabalho que não gera algo concreto palpável tangível estamos fazendo aqui é trabalho pode não ser reconhecido mas é trabalho 75% quando o Brasil gerava emprego no ano passado 75% dos empregos abertos eram no setor de serviços e o setor de serviços vem cada vez mais associado à presença de tecnologias de informação computador celular a internet ou seja é uma sociedade diferente porque as pessoas passam através das tecnologias de informação a portar o trabalho o trabalho não é mais realizado apenas não somente no local específico como é o resultado da sociedade o trabalho material em tese eu não poderia levar da fazenda do sítio a produção agrícola para minha casa fazer em casa você faz lá tem que ter um local específico não posso montar um automóvel levando um pedaço para casa não posso construir uma ponte não a sociedade urbana industrial na verdade separou o que é o tempo de trabalho e o tempo de não trabalho na sociedade dos serviços associados à tecnologia de informação não separa-se mais há uma portabilidade do trabalho pesquisas feitas na Inglaterra com trabalhadores que usam do trabalho do serviço que usam tecnologia de informação demonstrou que na Inglaterra não existe mais a semana inglesa ou seja não sem cinco dias de trabalho e dois dias de descanso não as pessoas levam o trabalho para casa bem se a gente olhar a divisão sexual do trabalho desde que o homem desceu o homem e a mulher desceram da floresta e acabaram terminaram se locomovendo de forma bípede há uma divisão clássica de sexo do trabalho a mulher é mais coleta está certo é mais a reprodução humana e o homem pela força física é a proteção é a caça isso vai se consolidando na agricultura sempre pela presença da força física na indústria isso na construção civil na indústria sempre é o homem mais valorizado porque ele tem mais força porque tem liderança e não sei o que mais isso justifica inclusive as diferenças de remuneração no mercado de trabalho porque os empresários alegam que as mulheres começam a trabalhar depois sai para ter filho é uma estabilidade justificam justificam isso obviamente não é isso mas no caso olhando para frente o mercado de trabalho formado sobretudo pelos serviços que não exige mais força física que força física para apertar uma tecla digitar a força física desaparece nesse sentido e se nós combinarmos ainda que são as mulheres que tem os melhores resultados de desempenho escolar são as que mais estudam nós estamos caminhando para um mundo em que a mulher pode ter um protagonismo que nunca teve como vai ser isso são questões em aberto que precisam ser estudadas as relações de gênero a segmentação do mercado de trabalho tem uma série de novidades pelas quais nós estamos com incapacidade de vê-las nós estamos de certa maneira subunidas ao que vem de trás é como se nós estivéssemos dirigindo o automóvel olhando o espelho retrovisor olhando para trás mas nós temos um outro mundo pela frente um mundo muito interessante que permite organizar a sociedade de outra maneira se as pessoas não vivem 100 anos de idade não há razão para ninguém começar a trabalhar antes de ter concluído o ensino superior começar a trabalhar depois dos 24 25 anos de idade mas como? no Brasil em outros países só começa a trabalhar depois dos 25 anos os filhos dos ricos que vão fazer a graduação estudar fora e depois vão pegar os melhores concursos as melhores oportunidades os filhos dos pobres não condenaram a entrar logo no mercado sejam no mercado de trabalho e aí os afastam da oportunidade de alguma ascensão se é possível dentro do mercado de trabalho agora para você poder criar esta igualdade de oportunidade é necessário que os filhos dos pobres tenham as condições de financiar a sua inatividade é muito distante pode causar para nós certo espanto uma legislação que postergue o ingresso do mercado de trabalho isso é uma coisa estranha mas vem cá no final do século 19 a luta para estabelecer em 14 anos o início do ingresso do mercado de trabalho até então as pessoas trabalhavam com 5 6 anos de idade isso foi uma luta social uma luta civilizatória libertar o homem do trabalho pela sobrevivência certo porque isso é possível é possível mas será que tem luta social tem apoio tem gente defendendo isso está certo como vai ser a previdência aposentadoria será que ela vai ser um segundo cheque ou as pessoas vão sair do mercado de trabalho então temos esse tema acho que foi na segunda-feira para que trabalhar 40 horas né por 44 48 horas de semana eu diria assim dado o grau de produtividade desse novo tipo de capitalismo uma jornada de 12 horas semanais é plenamente suficiente agora tem base política para defender isso porque não é um problema técnico técnico técnicamente justifica-se isso porque as pessoas estão trabalhando muito mais em local de trabalho e levando o trabalho para casa é plenamente possível trabalhar mais entrar mais tardiamente no mercado de trabalho a educação vai ter um papel completamente diferente do que nós temos hoje a educação que nós estamos pensando é uma educação do século XIX é uma educação funcional para o trabalho as pessoas começam só estudam quem é criança adolescente e jovens quem entra no mercado de trabalho quem vira adulto não estuda mais no máximo ler um livrinho uma revistinha ponto final mas nessas novas sociedades é uma sociedade muito complexa a educação deverá ser para a vida toda estudar a vida toda porque é dado o grau de complexidade é um grau de complexidade aqui todo mundo certamente quer viver com 100 anos de idade e quer chegar nos 100 anos com tudo funcionando ora para chegar a 100 anos de idade com tudo funcionando é preciso ter um projeto de vida imagina alguém que vai viver 100 anos de idade vai dormir pelo menos 30 anos alguém planeja o sono as condições ideais necessárias o que consumiu no café da manhã é combina com o alimento do meio dia e vice-versa tendo em vista um projeto não, ninguém eu diria assim essa sociedade que se abre ela tem essa possibilidade de construir um padrão civilizatório superior mas como disse muito bem João Pedro para construir é pela política é pela luta sem luta sem política ficam apenas bons discursos e literatura muito obrigado eu agradeço a presença de todos acho que nós aproveitamos bastante esse debate hoje lembro que amanhã esse curso continua com mais uma palestra que aí vai estar voltada para a questão de desigualdade e classes sociais e Estado de manhã também nesse mesmo auditório hoje à noite na semana de ciências sociais nós temos um debate sobre sociologia urbana esse é um tema muito importante aqui nas ciências sociais e em particular no nosso pós-graduação estão todos convidados de noite não é nessa sala é na sala 333 também começa às sete e meia e temos mais algum aviso João Paulo como alguém em relação ao curso é parcial ainda tu havias dito cerca de 1.035 ou seja novamente nós temos apaga a luz acende a luz etc mas tivemos mil e tantos acessos e muito obrigada pela presença de todos e principalmente dos palestrantes a luz 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 O que é isso?